Hi guys, e aí guria, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vamos falar da bota, que é da loja mais famosa lá do Instagram, que é a Dubai. Essa bota tratorada, ela parece uma botina, né? E eu vou contar tudo pra vocês, já tem uns 2, 3 meses que eu comprei ela, então já consigo passar pra vocês a questão de teste de qualidade. Se descolou, se machucou meu pé, enfim, vou contar tudo pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando teu like, se inscreve aqui no canal se você for novo aqui. Também me segue lá no Instagram, arroba manda cá com dois n's underline, vou deixar aqui um preview do meu feed pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, gente, essa bota é de uma loja que é muito famosa no Instagram, várias blogueiras fazem publi, enfim, porque ela tem um preço muito bom, muito acessível. Eu paguei nessa bota R$79,90, com o frete ficou uns R$90,00, se eu não me engano. E ela chegou super rápido, vou deixar um vídeo pra vocês de quando ela chegou também, como é que veio, chegou tudo certinho. Eu comprei a número 39, tá? Com o meu pé de princesa. Aqui tá o meu número 39, ó. Só que o 38 já daria super certinho no meu pé, ela ficou um pouquinho grande, mas eu optei por não trocar e ficar com ela assim mesmo, às vezes até pra usar com uma meia mais grossinha e tal. Vou mostrar mais pertinho pra vocês com mais detalhes, tá? Porque eu já usei ela, já fiz vários looks, vou colocando aqui na tela pra vocês, os looks que eu já fiz com essa bota. Eu comprei a preta justamente porque é mais fácil pra combinar, combina com tudo, é mais fácil também pra limpar e tal, mas eu confesso que eu quero muito uma bota clarinha, off-white, porque eu não tenho nenhuma. E essa loja tem muitas opções de calçado, além de bota, coturno, tênis, sandália, tem pra todos os gostos. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que ela tá. Vou mostrar pra vocês também a questão do acabamento. Ela é bem traturada, ó. Aqui tem o símbolo, né, da Dubai, que é a marca. E aqui ela é bem traturada e que dá esse toque mais fashionista, né, pro calçado. Vou mostrar aqui os acabamentos pra vocês, que ela tá bem coladinha, ó. É a fabricação própria deles mesmo, então eles dão bastante atenção aos detalhes. E eu gostei muito desse modelo de bota porque é muito prático, né, é diferente do coturno que você tem que ficar toda hora amarrando, desamarrando, quando vai colocar e tirar, enfim. Essa bota é só você enfiar o pé e já tá pronto, entendeu? Então é muito prático também pra colocar. Eu tenho um coturno também, mas não é de lá. Questão de conforto, gente. Ela é bem confortável, tá? Tem calçados que nos primeiros usos você sente ali que tá mais justo e aí vai laceando. Essa daqui não tive esse problema, tá? Ela ficou super confortável desde o primeiro uso. Super recomendo, tá? Até quero comprar mais outros calçados. Esse foi o primeiro calçado que eu comprei da Dubai. Fazia tempo que eu acompanhava e via as publis de influenciadores e tal. Entrava no site, sempre tem promoção, sempre tem precinho muito bom. E aí até que eu precisei comprar uma bota e eu optei por comprar ela lá na Dubai. Gente, ela é um pouquinho pesada. Não vou mentir pra vocês, ela é um pouquinho pesada. Mas nada que vai atrapalhar aí no dia a dia e tal. Eu uso ela tanto pra trabalho como pra sair. Então zero me incomoda. Ela é um pouquinho pesada, mas eu acredito que é por causa do salto tratorado mesmo. Como se fosse uma plataforma, né? Então ela acaba sendo um pouquinho mais pesada. Mas não me incomoda em nada. Eu uso ela pro dia a dia, pro trabalho. Eu fico em pé o dia inteiro, então não me incomoda. Ela é bem estilosa, bem fashionista. Muito prático também de usar, de colocar, enfim. E esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, pra mostrar mesmo esse review da bota da Dubai, que é uma loja super famosa. E como eu já tava usando há um tempo, eu resolvi trazer esse vídeo pra mostrar realmente esse teste de qualidade. pra ver se vale a pena comprar, se descola, se não descola, se é confortável, se é pesado, se não é. Na minha opinião, vale super a pena. Até quero comprar outros calçados também, porque eu comprei só esse mesmo, porque eu queria testar a questão da qualidade. Porque como é muito barato, a gente fica assim meio um pé atrás e tal, se vale a pena ou não. E sim, vale super a pena. Quem tá pensando em comprar, também vende na Dafit, vende em outros lugares também. Mas eu comprei direto no site da Dubai. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site pra quem quiser comprar, o Instagram também pra quem quiser dar uma olhada, porque vale muito a pena, gente. Não é publicar. É só porque realmente eu gostei muito. E tô aqui recomendando pra vocês, porque eu, particularmente, quero comprar outros calçados dessa marca. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.